Coração a dente, mas cabeça fria. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Vambora! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Hora de fazer valer a pena! Round 2. Fight! Os veículos da vitória estão a nosso favor! Round 2. Fight! 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 Pair right Recht! Vambora! 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 Dive a pena! Temprimor! Vambora! Vambora! Pair right! Vai! Ters! Ters! Temprimor! Temprimor fishing em. Round 3, fight! Round 4, fight! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! You win! Ninguém me segura